O que é que está tudo certo? Ninguém olhou direito pra mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Oh, excuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você? Mas quer saber, eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero e vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjado, mas eu estou comprometido. Agora, se me dá licença... Eu não estou de brincadeira. Me dá o cruce fixo. Moça, sorte que eu sou um cavaleiro. Porque senão eu... Você ou o que? Ah, tá bom. Mas fica sabendo. Eu não queria isso. Então mostra do que é que eu faço. Vamos. Não seja tão transparente. Só uma... Quase. Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabe quantos artefatos eu já peguei esse tempo todo? Você vai precisar ser mais específica. Deixa eu explicar melhor. Agora. Tá bom, olha. Eu ainda estou cansado do voo. Acho que não está bom por hoje, não? Tá bom, quer mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Bom, você sabe. Bancar o esperto me ajudou muito na vida. Eu vou continuar. Parou, parou. Está no bolso de trás. Onde está? Acabamos de conhecer a sua amiga, Nadine Ross. Ela é um amor. Bom, pois é. Está um caos por aqui. Eles estão tentando manter as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Nathan, onde você está? Boa pergunta. Você? Perto do salão. Procure esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo. Beleza. Boa que arrumei uma arma. A gente vê. Eu juro. O que eu chiba da... E esse é o...